Mano, o Craig Jones Invitational foi de lucro. Isso é absurdo, tá? Isso é absurdo. Por quê? O que acontece? Foi um evento que, em três meses apenas de preparação, olha a estrutura que foi o Craig Jones Invitational. Foi transmitido ao vivo e de graça no canal do YouTube do Biti. Todo o dinheiro arrecadado foi doado para instituições de caridade, né? O dinheiro arrecadado, tipo assim, que você pagava para assistir lá dentro. E, loco, para assistir PPV você não pagava. Era de graça. Mas lá dentro você tinha que pagar. E todo esse dinheiro foi doado para instituições de caridade. E o evento deu lucro? Eles gastaram mais de 3 milhões de dólares. E o evento deu lucro? Cara, isso é um grande passo para o Jiu-Jitsu. Porque, primeiro, é o primeiro evento, né? Investiram 1 milhão de dólares em premiação para um único atleta. Porque, tipo assim, ó, o atleta só de pisar lá já ganhava 10 mil dólares, né? No GP, então, ou seja, ganhou, perdeu a primeira luta, você já tinha 10 mil dólares garantido. Quem levar-se a categoria, né? Eram 2 até 80, 5 de 80, ganhava 1 milhão de dólares. Então, o Nick Rode ganhou 1 milhão de dólares. Que o Jiu-Jitsu ganhou 1 milhão de dólares. Sem contar com Mackenzie, Phil Davis, Gabi Garcia, Craig Jones lutando. Somando isso aí, cara, com tudo. Toda a estrutura, o pitch, que eles chamam de Ali lá, né? Mano, aquilo foi muito caro. Quando eu conversava com o Craig e ele falou, Rafa, você não tem noção do valor que a gente pagou para fazer essa parada. Foi muito caro o pitch. Então, tipo assim, porra, a estrutura do evento estava muito cabulosa. Pega a nossa passagem, hospedagem, o dinheiro, né? Para você trabalhar. Então, cara, foi um investimento do caramba que eles fizeram. Mais de 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões de dólares. O evento conseguiu ter lucro. Sendo que eles não venderam pay-per-view. E isso foi um absurdo, tá? Porque foi um evento que, em 3 meses, eles fizeram toda essa estrutura. Eles mostraram que o esporte tem dinheiro e dá dinheiro. Porque, assim, o que a gente conversava? Por exemplo, a Mick Thaynandau, para valer um milhão? Poderia até valer um milhão, mas não daria isso lucro. Até então, a gente pensava, pô, as pessoas não vão pagar para poder assistir. Tipo assim, não. Porque se você dá essa premiação para eles de um milhão, pô, você tem que gastar pelo menos metade a mais disso aí para poder fazer toda a estrutura, ter outras luzes, tá, 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 tá. E não tira isso no esporte. Só que o Craig Jones mostrou que dá para tirar. Mas o que o Craig Jones fez também foi muito absurdo. Cara, foram milhões e milhões e milhões de visualizações que eles tiveram em todas as redes sociais. No YouTube, eles estão com mais de 300 mil inscritos. Então, tipo assim, foi um absurdo, tá, o que eles fizeram. Cara, os meus sogros, eles assistiram o Craig Jones Invitation, para você ter uma ideia. Então, a parada furou a bolha, sabe? Eu acho que esse foi um ponto crucial. O que eles fizeram, Craig Jones vs. Gabi Garcia, eu acho que foi algo muito grande. E isso chamou a atenção de muita gente. Todo mundo ficou sabendo disso, ainda mais com aquela parada lá do beijo, né, que a Gabi fingiu que não tinha gostado. Mas foi combinado, viu, tá? Foi combinado. Todo aquele vídeo foi combinado. Porque a Gabi, ela é muito boa atriz, mano. Você vê, quando a galera faz a encarada com ela, mano, ela olha com ódio. Você fala, caraca, mano, parece que é de verdade. Você fica com medo. Ela é muito boa atriz. Então, tudo isso que eles fizeram, cara, foi... Sério, sinceramente, foi um absurdo a parada da louco. E quem falou isso foi o Nick Roddy, num podcast que ele participou. E eu vou traduzir aqui agora pra você o que ele falou, ó. Vamos lá. Ele foi no podcast The Casuals Podcast. E ele falou assim. Ou eles gastaram um pouco mais de 3 milhões. E eles fizeram tudo e mais um pouco. Então, ou seja, todo aquele dinheiro, os 3 milhões... Vamos lá. Vou dar um exemplo. 3 milhões e 200 mil. Foi o que gastou no Craig Jones. Eles fizeram mais que isso, tá? Com tudo. Com as pessoas doando, as pessoas comprando pra assistir porque lotou a parada. Com os Adsense do YouTube, Adsense do TikTok, Adsense do Facebook. Tudo. Somando isso tudo. Com as doações, tudo. Eles fizeram mais do que esse valor. E aí ele falou aqui. Isso é impressionante para um evento que, pô, em pouco tempo, em 3 meses, né, de toda a estrutura de fazer esse evento, em 3 meses, e ainda aconteceu no mesmo final de semana do ADCC. Isso é o que é o mais impressionante. Conseguir tudo isso. E ainda sendo, no mesmo final de semana do maior evento de grappling, que é o ADCC. E aí o Nick Roddy falou assim. Eu definitivamente não ia lutar o CDI. Mas aí depois que eu percebi que o dinheiro era real, eu pensei. Mano, olha esse tanto de dinheiro. É o dinheiro. É o evento mais valioso do Jiu-Jitsu. O CDI. E aí ele até falou para o Craig assim. Tipo, Craig, é... Cara, esse dinheiro... É de verdade. Porque ele falou que, cara, o sonho dele sempre foi ganhar o ADCC. Ele quer ser o número 1 pound for pound, né, peso por peso. Então, para isso, ganhar o ADCC é muito importante para ele. E aí ele quer vencer, né, o God of Right está tendo essa treta que ele foi desafio o God. O God of Right aceitou com algumas condições. Já tem esse vídeo aqui no canal. Foi o vídeo passado. E aí ele chegou para o Craig. Craig, porra, esse dinheiro é de verdade. Você tem certeza? Ele ficou com o pé atrás. Falou, não, vou para o ADCC. Mas depois que ele viu que era 1 milhão de dólares, ele falou, mano, é 1 milhão de dólares contra 10 mil dólares do ADCC. Não tem o que você pensar. Vai para o milhão. Aí ele até falou nessa entrevista que, tipo assim, as pessoas que não foram é porque não estavam confiantes em ganhar a categoria. E aí por isso que eles preferiram ir para o ADCC. Porque se você tinha confiança em levar, tu ia para o milhão de dólares. Isso ele falando, tá? Só estou traduzindo o que o Nick Rod falou nessa entrevista. Então, mano, que absurdo, velho. Que absurdo. Eu quis compartilhar isso com você porque eles tiveram lucro. uma parada que eles gastaram 3 milhões de dólares. E isso é muito bom para nós do Jiu-Jitsu porque tem dinheiro, tá? O esporte tem dinheiro. Agora basta a gente saber fazer. Bom, queria compartilhar isso aqui com você. Me conta aqui do que você achou. Tchau, tchau. Obrigado.